Falando de drogas em cenas de crime, você já teve cena de crime que você achou muita droga? Porque aí com certeza foi alguma coisa de acerto do tráfico, né? Quando você tem muita aí, eles não vão deixar as drogas lá. Olha, eu uma vez, eu tava no DHPP ainda, eu fui acionado por um homicídio de autoria desconhecida, e cheguei na cena do crime, examinei, isso aqui é suicídio. Não é homicídio. E a arma não tava no local. E chegou o delegado, tá, mas e a arma? A arma alguém levou. Mas o crime é suicídio. E nessa cena, era uma moradia no andar de baixo, e tinha no andar de cima, tinha um pouquinho de droga. Que encheu para o porta-malas de uma Hilux. Cara! E de uma blazer que não conseguia fechar a porta. Para ver o que tinha de droga. Puta merda! Duas SUV lotadas. Tem lá 3 mil quilos de droga. É, lotada, que teve que ir socrando para conseguir fechar. Maconha ou pó? Maconha e pó. Os dois. Os dois. Nossa! E o cara cometeu suicídio. E o cara cometeu suicídio. Esse é o suicídio, né? Que se fosse um... O cara tinha levado parte da... É, mas existe... Foi uma estupidez. Aí, numa situação dessa, se chega no final do plantão, a gente tinha que organizar, tem que... No DH a gente fotografava, fazia contagem, fotografava tudo. Nesse caso, o fato de ter muita droga no local foi um dos indícios de te levar a crer que era suicídio. Não, não, não. Porque se fosse um roubo, o cara tinha levado a droga? Não, não. A análise separada. Sim. Entende? Então, vamos dizer, do suicídio. Vou olhar a... Que a gente chama zona de eleição, ou área de eleição. Onde houve o disparo. Tá? Tá, tá. Aí a gente analisa, vamos dizer, tinha entrada e saída. Aí eu vou ver o ângulo que esse trajeto, projédio, atravessou a Ucrânia. Eu vou olhar a posição da mão da vítima. Eu vou olhar a posição do estojo, que saiu da pistola, né? Caiu pra ver mais ou menos a posição que a vítima tava quando realizou o disparo. No caso, tinha... Ele tava, assim, a uma certa distância da parede. E como teve o orifício de saída, a gente chama de espardimento, que é o espirro, né? No sangue na parede. Então, você consegue determinar a altura e, mais ou menos, a angulação que ele tava com relação à parede. Caralho. Né? Aí você vai ver a posição que ele caiu. Você vai ver um monte de coisa. Nem entrei no sentido da droga. Aham. Só a cena. A cena, o exame do local e o perinecroscópico. E cheguei à conclusão. Isso aqui, ó. Isso é um suicídio. Não é homicídio. Sim. Aí eu tenho que ir. Aí chegou a autoridade que tá dizendo, olha, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu tenho que convencê-lo tecnicamente. Tudo que você mostra ali, você fundamenta, né? É, claro. Não tem nada de hipótese. Não, não. Eu tenho que fundamentar. Se eu tô dando uma conclusão que é suicídio, eu tenho que fundamentar isso aí tecnicamente. Dos porquês, né? Pra autoridade policial que tá acompanhando o trabalho pericial. Pô, o suicídio, em tese, ele é um pouco mais simples de você perceber o que aconteceu ou não. Não tem disso. Olha, depende muito. Depende muita coisa. Eu, uma vez, fui atender um local que era um policial que tava dentro do carro, janela aberta. Ele tava com um tiro na cabeça dessa região, né? Paretal esquerda, pra base da nuca direita. Daqui, ó. Daqui pra cá. A bala desceu. Então, a situação seria o seguinte. Se o tiro foi nesse sentido, é homicídio. Mas se for no sentido contrário, é suicídio. Porque ele pode pegar, não é comum, mas ele pode pegar a arma aqui e pau. Não, aqui, ó. Aqui, aqui. É, pô, na base. É, na base da nuca atirar. E vai sair aqui. Então, o que que é? O cara pegou a arma aqui, que a arma do policial tava jogada no chão do carro. Ah, mas dá pra saber por onde a bala entrou, não? Na queimadura, ali, na póla? Normalmente, sim. Mas, às vezes, o que é que eu tô dizendo? Nada é isolado, vamos colocar assim. Então, você tem que analisar uma série de vestígios. Às vezes, você não tem todos esses vestígios. Tanto é que nesse vestígio, o que acontece? Eu falei com o médico legista. O médico legista também ficou na dúvida. Ah. Tá. Aí, o que que ele fez? Ele pegou uma amostra de material interno da carne aqui e aqui, nesse outro orifício. E fez contagem de micropartículas. Então, a da base do crânio tinha muita partícula. Então, entrada. Entrou. A outra que tava quase limpa, sem partícula. Então, saída. Porque as partículas ficaram no meio do caminho. Então, o legista precisou fazer esse exame. Bem detalhado. Se o legista precisou fazer esse exame, imagina eu fazendo uma inspeção visual. Porque o legista também, com a experiência que geralmente tem, ele olha visível. Só pela parte visual dele, ele já consegue identificar muita coisa, né? Com a experiência que ele tem. Lógico que é no exame do trabalho. E aí, a gente não pode esquecer que quando a vítima vai pro ML, ela toma banho. Chega limpinha. Limpinha. Tem iluminação boa. Tá numa mesa. Né? Tudo facilita pra visualização. O perito, às vezes, tá na rua, chovendo, ventando. Às vezes, no meio de uma comunidade. No escuro, não tem luz. Uma comunidade arriscada a tomar um tiro. Então, você tem uma certa agilidade pra fazer. Você tá agachado ali, a vítima, você tira do carro, você põe ela no chão. Você tá trabalhando agachado. É uma outra dificuldade. É uma outra realidade. E depois, no ML, o cara tá lá, tranquilo, na sala. É, no ML, o cara vê coisas que, às vezes, nem você viu. Às vezes, o cara tomou mais tiro do que você viu. Uma vez aconteceu. O cara foi pro, a vítima foi pro... Eu identifiquei uma pancada na cabeça. Mas o... E o legista me ligou, dizendo que tinha um disparo de arma de fogo. E o caralho, mas eu procurei e não achei. Aí, na sobrancelha, no meio dos pelos, tinha um tiro. Um furinho. E eu tive que pegar a foto, ampliar no monitor, pra conseguir observar que... Putz, caralho. E eu não vi. E eu, putz, eu fico muito ferrado quando eu não vejo a foto. Sério? E eu fico assim, nunca mais vai acontecer essa droga. Porque, quando eu digo assim, eu tenho alguns dilemas, né? Eu costumo falar assim, ó. Quem trabalha muito, erra muito. Sim. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. Com certeza. É. E que a gente, o que não pode fazer, é repetir os mesmos erros. E você tem que aprender com os teus erros. Entende? Primeiro, ninguém nasceu sabendo. Todo mundo aprende nas experiências da vida. E aí, então, aí a gente vai evoluindo. Mas, então, eu, quando me passo umas coisas dessas, eu... Putz, que merda que eu fiz. Por que eu não olhei com mais carinho? Mas você acha que isso pode virar um motivo, assim, de chacota dentro? Não, não. Você não viu um tiro ali, o cara levou? É que tem essa situação. O cara que chegar pra mim e falar que ele nunca errou, eu vou lhe apresentar um tremendo mentiroso. É, porque você já é lenda vivo lá dentro, né?